Meu nome é Manuel Lucias, sou tocador de pife da banda Estrela da Paz. Tem muitos tempos que toco. Desde a idade de 12 anos, aprendi com meu avô porque ele era o tocador de pife. Espero que algum das famílias continue quando eu não estiver mais aqui nesse mundo. O semestre para mim é ser o tocador de pife e manter a cultura viva, que isso já faz parte da raiz do meu avô. Então, vamos lá.